Transcrição e Legendas Pedro Negri Conte inimigo acima Alvo marcado, mete fogo Aqui é Fênix 3, alto e claro, ataque iminente Chegando na A.O. Soldado inimigo ao caminho Soldado inimigo ao caminho Soldado inimigo Ótimo Você está exposto, mexa-se Hostil chegando na A.O. Olhe no céu A.O. 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 Soldado inimigo ao caminho! Se você está comprometido, te vira! Você está vindo para o caminho! Se inscreva no canal! A CIDADE NO BRASIL